Negócio de mocidade, independente na identidade, eterniza, chama! Nunca foi sorte, sempre foi macumba! Que beleza, que beleza! Que beleza, mocidade! Simbae, o soco da criação, no barro a inspiração, legado da nossa lida! A mocidade pelas mãos do mestre, é um jardim agréstimo, modelando a vida! A mocidade pelas mãos do mestre, é um jardim agréstimo, modelando a vida! Amanheceu no bom do meu calar, o Mameleire em Brasalcádia! Ovo, o mato do guardião da cana, na beira do conjunto, pega o massa a pé! O pai de mané é pãozeiro, claudeando o destino, me fez oleiro, menino! Nas tabuinhas, a arte do sertanejo, meu pai disse isso, abençoando o vilarejo! O pai de mané é pãozeiro, claudeando o destino, me fez oleiro, menino! Nas tabuinhas, a arte do sertanejo, meu pai disse isso, abençoando o vilarejo! Reões, contam histórias de sereias no viacho, reis e rainhas, tabuleiros do lugaço, peças de argila em um jogo de xadrez! O pranto do olho é o solo, o rito em devoção, pro verde florescer em meu viver! Fez beijos pra Antônio, Pedro e João, vem ver! O carro a céu de cores, os caboclos e brigantes, o embalo dos sabores desse mundo fascinante! Guerra de meu céu, estrela de meu chão, amassa tua mão, amassa tua mão! Olho pro alto, vejo um sonho relutente, de um repentista coração independente! Guerra de meu céu, estrela de meu chão, amassa tua mão, amassa tua mão! Olho pro alto, vejo um sonho relutente, de um repentista coração independente! Pai, o soco da criação, no barro a inspiração Pega-se a nossa vida, amor cidade pela dom do mestre É o jardim magreste modelando a vida Amor cidade pela dom do mestre, é o jardim magreste modelando a vida Amanheceu no tom do meu chauá, uma melhoria educar Pouco maduro, jardim magra, fé, na bela do fojo, café, fumar, café Pai, o maré é pronteiro, jardim magra, o destino Me fez olheir, ô menino, na salminha da água do meu chaleiro Eu fazia vida, meu povo de varejo Pai, o maré é pronteiro, jardim magra, o destino Me fez olheir, ô menino, na salminha da água do meu chaleiro Pai, o maré é pronteiro, jardim magra, o destino Pai, o maré é pronteiro, jardim magra, o destino Florecer em meu viver Estão de cabelo Pedro e João Vem ver Um carrocél de cores Dos caboclos e brincantes No irmão dos tambores É o mundo Quase a terra de meu céu Estrelas de meu chão A marcha com a mão A marcha com a mão Olha o pro alto Deve um sonho inteligente E o meu dentista Coração independente Terra de meu céu Estrelas de meu chão A marcha com a mão A marcha com a mão Olha o pro alto Deve um sonho inteligente E o meu dentista Coração independente Terra de meu céu Estrelas de meu chão A marcha com a mão A marcha com a mão Olha o pro alto Deve um sonho inteligente E o meu dentista Coração independente Ela foi independente, rapaz! Que beleza, amorcidade!